Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina na segunda-feira, 31 de julho, o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas da FGTS. Mas quem estiver impossibilitado de comparecer a uma agência da Caixa tem até o dia 31 de dezembro de 2018 para retirar o valor. Faltam poucos dias. O prazo final para o saque das contas inativas da FGTS termina na próxima segunda-feira, 31 de julho. A orientação da Caixa Econômica Federal é procurar qualquer agência do banco, mesmo se o beneficiário tiver alguma inconsistência cadastral. A mais comum é o patrão não ter dado baixa na carteira de trabalho do empregado no caso de desligamento do serviço. Somente se ele comparecer até a Caixa, até o dia 31 de julho, é que nós poderemos processar os acertos e na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação e a carteira de trabalho, ou um documento que comprove a rescisão do contrato trabalhista. Para valores até R$ 1.500, o saque pode ser feito no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Entre R$ 1.500 e R$ 3.000, o saque também pode ser feito no caixa eletrônico, lotéricas e correspondentes bancários. Mas, além da senha, é necessário estar com o cartão cidadão. Já para além de R$ 3.000, os recursos só podem ser sacados nas agências da Caixa. Tem direito aos saques quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. O calendário de pagamentos começou em março e se encerra agora no fim de julho para quem faz aniversário em dezembro e para aqueles que não sacaram nas etapas anteriores. De acordo com a Caixa, o prazo não vai ser prorrogado. O último balanço da Caixa Econômica Federal, divulgado neste mês, indica que mais de 25 milhões de trabalhadores sacaram cerca de R$ 43 bilhões das contas inativas do FGTS. Mas ainda faltam 5 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar R$ 800 milhões. Os valores não sacados até 31 de julho voltam para a conta vinculada ao FGTS. Caso isso ocorra, a lei permite o saque em circunstâncias específicas, como, por exemplo, aposentadoria, doenças graves, entre elas câncer e HIV e AIDS, demissão sem justa causa e para compra ou abatimento de prestações da casa própria. Outra dica da Caixa para quem ainda não realizou os saques das contas inativas é prestar atenção no horário de funcionamento dos bancos na próxima segunda-feira, quando se encerra o prazo. Nós temos o horário de finalizar esses pagamentos, o horário tradicional bancário. Em algumas cidades termina às 16 horas, tem localidades que terminam às 15 horas. Então nós alertamos o trabalhador também para seguir esses horários. E terminam hoje as inscrições para o FIES. São 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O que poderia ser uma dificuldade para este universitário de Brasília é motivo de orgulho. Ele começou um curso superior quando já tinha quase 40 anos. Mas esse não foi o único obstáculo que João Martins venceu para realizar o sonho de ser engenheiro. Como não tinha dinheiro para pagar a faculdade, recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil. Eu consegui realizar o sonho de criança, porque engenharia não é um curso fácil, não é um curso barato. Então, assim, envolve dedicação, envolve empenho. E, assim, são cursos que você precisa investir muito, muito em você. Então você sempre tem que estar se atualizando. Assim como João Martins, quem quer fazer um curso superior pode se inscrever no FIES. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil novas vagas. Podem participar estudantes que tenham feito o Enem com média igual ou superior a 450 pontos e que não tiraram zero na redação. O candidato também precisa ter renda familiar bençal bruta per capita de até três salários mínimos. O prazo para inscrição termina na sexta-feira, 28 de julho, e deve ser feita exclusivamente pela internet. As condições de pagamento do FIES são facilitadas, como taxa de juros de 6,5% ao ano e um prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso. Segundo o Ministério da Educação, já são 300 mil vagas oferecidas desde maio de 2016, o que ajudou a garantir a inclusão social. Essa parcela da população que a gente diz de baixa renda, se ela não entrasse num ensino superior público, a possibilidade dela de adentrar seria ou através do ProUni, que são bolsas, ou então ela teria que contrair um financiamento junto a alguma instituição financeira, que aí a gente está falando dos juros de concorrentes de mercado e tudo mais, com as condições, às vezes, que ele não teria condições de arcar. Então, por isso que a gente considera o FIES um programa de sucesso na questão de inclusão. Agora, no sexto semestre da faculdade, concilia estudo e trabalho e traça planos para a carreira. Eu quero fazer meu doutorado, eu quero trabalhar como pesquisador. E hoje é dia mundial de luta contra as hepatites virais. O Ministério da Saúde anunciou a meta de zerar, até o fim deste ano, a fila de pacientes graves de hepatite C. Em dois anos, todos os pacientes diagnosticados com a doença vão ter acesso gradativo a medicamentos que podem oferecer até 90% de cura. Atualmente, o Brasil tem 135 mil pessoas diagnosticadas com a hepatite C, que vão agora ter acesso a um novo tratamento, conhecido como combinação 3D, que reúne três medicações e garante até 90% de cura da doença. Queremos alcançar os 135 mil brasileiros que estão diagnosticados com hepatite, qualquer nível delas. Então, o nosso objetivo é eliminar a hepatite C e faremos isso em um acordo com a indústria farmacêutica, que reduziu os preços do tratamento de 6.900 dólares para 3 mil dólares. E vamos avançar nessa redução e, com isso, pudemos, evidentemente, tratar mais gente. A hepatite é uma doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas. Por isso, o Ministério da Saúde distribui testes rápidos para detectar a doença. Até o fim do ano, serão 12 milhões de testes distribuídos em todo o país. O importante é lembrar que a testagem vai identificar novas pessoas que entrarão no tratamento também. Nós esperamos alcançar todos os brasileiros que estão infectados e não sabem. E a testagem é que é o fundamental. Epaminondas Campos descobriu a hepatite há 15 anos, após fazer um exame de sangue de rotina. Ele conta que o diagnóstico no início da doença foi fundamental para poder evitar danos ao fígado. Eu tenho uma vida normal, porque é bastante normal, não altere em nada. É claro que eu tenho que diminuir certas coisas que possam afetar meu fígado, porque eu tenho uma doença hepática. Então, tudo que eu fizer para não afetar meu fígado é bom. Nada exagerado, não comer demais, não comer muita gordura. E uma campanha foi lançada para conscientizar sobre a prevenção às hepatites B e C. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde, hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens do YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho